No dia 15 de março, em São Paulo, a Allianz Seguros participou do Girls on Track na Fórmula E, um programa que convida meninas de 12 a 18 anos para participar de atividades visando a educação e o empoderamento feminino. Durante as sessões, diversos grupos de meninas, incluindo alunas da Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz, a ABBA, tiveram uma oportunidade de aprender sobre educação financeira e seguros com a equipe da Allianz, que promoveu palestras e brincadeiras relacionadas ao universo das corridas e ao mercado financeiro. É uma oportunidade para que elas aprendam sobre educação financeira, com carreira, como elas se colocam no mundo. E a questão da educação financeira é importante. Então, a diferença entre desejar e desejo ou eu preciso. Como é que eu posso me organizar financeiramente nas minhas questões? Quer dizer, o que é necessidade, o que é desejo, o que é só lazer? Então, você levantar essas questões que muitas vezes passam despercebidas até para os adultos. Então, eu acho fundamental essa experiência. As meninas estão gostando muito. Eu achei muito importante o evento, principalmente porque as meninas da FEM, em específico, falaram bastante sobre ser possível. E isso é muito legal, principalmente em relação ao financeiro, que é possível. É só a gente querer muito. A Rosa sempre fala isso. Que se você quer, você pode chegar em qualquer lugar. Eu conheci mais um pouco da vida das meninas no kart, na Fórmula E, e eu me interessei muito pelo evento. Eu acho que a educação financeira é muito importante para não contarmos compulsivamente e organizarmos nossa vida para não dar errado lá para frente. Música Música Música